Dou pro dono do mercado que perde casa e faço a compra do meio de graça. Porque a gente ouve umas histórias assim, né, da moça que foi fazer uma corrida de Uber e aí ao invés de pagar, pagou ali de outra forma, né, e tem algumas moças que é assim, vai pagar a compra do mercado, paga... Enfim, dá pro dono do mercado, meu irmão, na boa, cara. É o meteoro, só o meteoro, mano. Tá de brincadeira, né, brother? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Mais um react aqui da nossa digníssima Regina. Brother, olha essa história, hein? Olha essa história mulherada que tá aí na live. Eu quero saber o que vocês acham disso, vamos lá. Dou pro dono do mercado que perde casa e faço a compra do meio de graça. Tô errada? Prática. Ó, dou pro cara do mercado e faço a compra do meio de graça. Tô errada? Quem sou eu? Quem sou eu pra dizer que você está errada? A vida é sua, o corpo é seu, o mercado é dele. Tá tudo resolvido, tá tudo certo. Errada não está. Você deve sair falando pra todo mundo? Não. Não vai sair falando pra todo mundo, entendeu? Porque não vai pegar bem, né? Mas falando sério, eu acho muito legal quem é prática, quem coloca as coisas dessa maneira. Mas falando sério, é uma questão sua. Não deve ser só por isso que você fica com ele, também deve ser gostoso. Tá tudo certo. Morreu o assunto. Tem gente que sabe viver, né? Tem gente que sabe levar a vida. É o seu caso. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Assim, eu sei que a minha irmã não assiste meus vídeos, mas a minha mãe assiste, eu fiquei até curioso agora. Infelizmente, minha mãe não tá aí na live hoje. Queria saber o que minha mãe acharia disso, o que minha irmã acha disso e o que as moças aí que estão na live acham disso. É de boa isso? Isso é um comportamento, de certa forma, normal para algumas moças? Porque a gente ouve umas histórias assim, né, da moça que foi fazer uma corrida de Uber e ao invés de pagar, pagou ali de outra forma, né? E tem algumas moças que é assim, vai pagar a compra do mercado, paga... Enfim, dá pro dono do mercado. Meu irmão, na boa, cara, é o meteoro, só o meteoro, mano. Tá de brincadeira, né, brother? E ainda manda a pergunta numa boa, cara. Tipo assim, pra essa moça ter mandado a pergunta, aparece lá no perfil da digníssima Regina. Então, cara, eu acho isso uma pouca vergonha, brother, na boa. Nunca foi tão barato, brother, nunca foi tão barato. Não estou generalizando, não tô dizendo que a maioria e não tô dizendo que são todas. Mas é impressionante como algumas moças se desvalorizam tanto, né, brother? Surreal, cara. E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.